Sinto-me autorizado a alertar a nação brasileira de que este é apenas o primeiro passo. Porque essa maioria de circunstâncias tem todo o tempo a seu favor para continuar na sua sanha reformadora. Foi muito forte o que disse o ministro Joaquim Barbosa. Vocês concordam com ele? Plenamente. Eu venho apontando isso faz tempo aqui no jornal. A gente já discutiu isso várias vezes. O que ele quer dizer com sanha reformadora? É a ocupação do Supremo Tribunal Federal por gente indicada pelo PT que vai interpretar a Constituição, as leis, conforme os interesses políticos do partido. Por que tem todo o tempo a seu favor? Porque essas pessoas ficaram muito tempo no tribunal. São jovens indicados. Por exemplo, Dias Toffoli. Quantos anos ele tem? 40. Aposentam com quanto no STF? 70? 70 anos. 30 anos trabalhando para o PT lá. E esse é o critério que será usado nas próximas nomeações. Sobretudo se Dona Dilma Rousseff for eleita. Muito provavelmente o próximo presidente poderá indicar até 5 novos ministros. 5! Vocês imaginem a Dona Dilma indicando mais 5. Quem é que estará lá? Depois de que alguns ministros indicados por eles que tinham trajetória jurídica, ou seja, tinham autonomia de vida e autonomia intelectual para não servir ao partido e não votaram como o partido quis no Mensalão, A lição que o partido toma é que temos que nomear estagiários do PT, padrão Dias Toffoli. E esse será muito provavelmente o padrão das novas indicações. A Constituição no Brasil pode colocar a capa vermelha, depois que a Dilma Rousseff se eleger. Pode trocar a capa, porque ela servirá exclusivamente aos interesses do PT.